Fala pessoal, voltando aqui com vocês para mais um vídeo Já se inscreve no canal, já deixa o likezinho no início aí, vai lá, dá aquela focinha, tá ligado? Vamos divulgar aí, já clica em compartilhar pra todo mundo ver o vídeo Isso é bom, mano Quanto mais view tiver mais uns vídeos de MTA, mais vídeos de MTA vai ter, cara Se o vídeo de MTA não tiver muitos views, eu não vou poder postar mais, né mano? Porque eu tô vendo que vocês não vão gostar, não tão gostando Então deixa like e se inscreve no canal E compartilha aí pro pessoal ir no Discord, essas paradas, tio Ó, a gente tá chegando aqui, eu falei pra vocês que eu ia, né, pagar as multas Então vamos lá pagar Quase que eu fui atropelado aqui Tranquilo E a culpa ia ser minha, porque eu não olhei pros lados, né? Tem que olhar pros lados pra atravessar Vambora aqui Vamos pagar as multinhas Pronto, já estamos sem multa Agora a gente vai lá na prefeitura limpar o nível de procurado também Beleza Aí eu te pergunto Eu entro e tenho um caminhão Eu volto e não tenho um caminhão Como é que fica a situação? E eu tô aqui, com cara de bundão Beleza Beleza Cadê meu caminhão que estava aqui, véi? Mas aí eu vou ter que fazer aquela mágica, né? Do plim, plim, plom, plom Quer ver? Olha só, uma hora eu tô sem nada Agora, olha agora Voa lá Caiu uma moto aqui pra mim Que loucura, mano Caiu uma moto pra mim, véi Vambora ali no... Na prefeitura Bora lá na prefeitura, lá Que eu tenho que pagar essas paradinhas, mano Só daqui a pouco eu sou preso aí A toa, mano Porque isso aqui dá cadeia, véi É nível de procurado Cadê? Ah, eu podia fazer o negócio do Uber, né, mano? Mas o negócio do Uber, rapaziada É que eu tenho que ir lá na casa do caramba Pegar o Uber, véi Então ainda eu não vou fazer o do Uber, véi Tá muito longe pra mim Eu só tenho que lembrar onde que é a prefeitura Acho que é aqui, né? É aqui, é aqui Aqui é a prefeitura Tô no merda aqui, tô no merda aqui Tô no merda, ó, ó Eu não te matei não, ô Eu sou da... Eu quero falar aqui Eu queria falar desse camaro aqui Eu também tava gostando de pegar o... Eu tenho arma, eu sou da gangue Eu sou da gangue, eu sou da gangue É, tô vendo Pô, lá, pô Ixi, já começou o retardado, ó Sempre tem um retardado com essas musiquinhas idiotas, mano Ô, mano, eu vou te batar, mano Você acabou de botar a música no meu bagulho Ó, 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 ó Ó que porra louca, mano Que que é isso? Não, tio, não, tio, não Ixi, tio, tá metendo um bala aí? Não, tio, não Deixa eu bater aqui Deixa eu bater aqui Deixa eu bater aqui Ó Mano, não te roubei não, João Ih, rapaz, tá dando treta ali Eu ganho com alguém, mano Só tô fitando Você, 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 você tá da minha frente, ô, velho Ô, cara, vem cá Ô, mano, eu matei esse cara aqui Donick, aqui tá Gigi Scraise, eu vou깎o aqui Mãe, você vê que é Gigi Scraise Acabou de chegar e ele te matou como? Meu, escuta É, mano, nós já acabou de chegar Escuta É, mano, nós já acabou de chegar, mano Estava conversando com vocês naquela hora, agora há pouco, né? o cara morreu e voltou e está cobrando dinheiro do cara quer ver então mostra isso é isso eu tô que acontece mano você não vai cobrar o cara não tem que apagar isso da memória o cara aí mano só perguntar para vocês aqui quem é o dono do camaro aqui mano quem é o dono do camaro aqui mano quem é o dono do camaro seu chega com a velocidade não sabe se camaro seu seu chega a quantas velocidade mano como é que é a fica ah olha quem está aqui é o como que é o nome do cara mano esqueci é o sonhão sonhão ah você tá ligado que você não pode falar isso aí oi oi mano esse cara tá atirando comigo suave suave mano esquece que esse camaro aqui irmão e eu não vou cortar não rapaziada só de mim ver dá banho pode dar banho se quiser e eu não me identifiquei eu não faço de quem o camaro aqui ninguém fala que é rouca e vai 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 bora e matou o caro ali é meu o camaro é meu quer Cê é louco tio, cê matou o cara ali agora, mano. Cê é doido. Cê é louco tio, cê matou o cara ali, mano. Cê matou o cara ali, mano. Quieto tio, deixa eu entrar aqui e limpar meu nome antes que a polícia chegue aí. Antes que der merda. Eu vou matar esse moleque. Remover níveis de procurado. Ué mano, cadê minha moto? Eu tranquei ela. Ué. Não entendi nada, mano. Minha moto tava aqui agora, velho. Só que alguém não pegou ela. Mas eu tranquei, velho. Tá que pariu, velho. Calma aí, calma aí que eu vou ter que pegar ela de volta. Eu não tô vendo ela. Ninguém roubou porque ela tava trancada. Ou roubou e eu não recebi. Eu já não sei, né rapaziada. Aí ela apareceu ainda com outra cor, mano. Olha que loucura. Apareceu com outra cor aqui, mano. Vambora aqui. Olha os caras passando armada pela polícia. Olha isso, olha isso. Ô senhor. Passa, passa, devagar, devagar. Vai, 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 vai. Pode passar aqui? Pode passar aqui, senhor? O senhor tá liberado aí, tá? Senhor, pode passar aqui, senhor? Valeu aí. Pode passar? Vamos, Joe. Vamos, Joe. Vem por aqui, Joe. Vem por aqui, vem por aqui. Vem por aqui, vem por aqui. Caralho. Vai, passa uns cada vez. Que isso, mano. Cara louco. Olha lá, o cara, mano. Tá doido, tiozão. Esse cara fazendo... Blitz bem ali, mano. Ainda bem que ele já limpou tudo, hein. A gente tá tranquilo, mano. Só tem que ficar esperto. Olha só a fila de carro que tá passando aí, a fila da PF agora. Tem que ficar esperto agora. E o nome, tá tranquilão? Eu tô tranquilão. Sabe o que a gente podia fazer? Vamos lá turbinar essa moto, hein? Pra parar ela pro Uber, hein, mano. Vambora lá. Vou deixar ela daquele jeito, mano. Daquele jeitinho que eu deixei ela aquele dia. Aí a gente vai virar Uber. O correto era eu ir lá primeiro, pegar o trampo de Uber, cara. Pra poder fazer isso. Senão eu vou ficar subindo e descendo essa moto toda hora, velho. Mas que se dane. Vambora lá. Vamos deixar ela do jeito certinho pra gente virar Uber, mano. Deixa eu vir aqui na parada de retornar. Aqui, ó. Vamos deixar ela no máximo. Vamos aqui no turbinho deixar ela no máximo. Nitro não dá. Tá, é isso. Deixa ela melhor. Brake, vamos deixar melhor. Tomara que eu consiga deixar do jeito certinho lá que tava aquele dia. Eita porra, tá, mano. Olha isso. Olha já. Olha o Cerana empinando já. Ó, ó. Já vai empinando, mano. Putz. Ó, bagulho é o seguinte, tá ligado? Basta aí a parede, vai. Que isso, mano. Calma, 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 calma. Tranquilo, tranquilo. Desce da moto, senhor. Desce da moto. Vamos pra cima, vai. Tranquilo, que é o segundo. Vamos pra cima aí. Esquece qual que é. Ué, não vai? Só um segundinho, mano, que o meu braço tá doendo aí. Aí. Tocada cima, compadre. Tá aqui já, mano. Tá aqui tranquilo já. Vai, tá tá menor aí, menos não. Ô, garante, pensa aí, ó. Você mete o pé, mete o pé, mete o pé, caralho, mendigo, porra. Tranquilo, irmão, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Entendi, mete o pé, tio. Ó, é o seguinte, vai passar 5 mil pra mim, vai. 5 mil pra quem, irmão? Pra quem que eu tenho que passar 5 mil? 5 mil pra mim. Pra, pro cara de máscara aqui? Pra mim, pra mim. 5 mil pra mim. Pro, pro caveiro, pra, 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 pra... Pro cavalo ali? Não, pra mim, que eu tenho que ir na vez. Então, mano, então é pra você, então calma aí. Eu tenho que baixar a mão aqui, posso baixar a mão pra pegar o dinheiro? Posso baixar a mão pra pegar o dinheiro? Demorou. O servidor tá vagado aqui, ó. Qualquer movimento aí. Tranquilo, tranquilo, não pegar não, calma. Que isso? Que isso? Ó, eu aqui, mano. Meu Deus, véi. Que que tá acontecendo aqui, mano? 5 mil pra mim, vai. Porra, o que eu consegui... Calma, eu quero baixar a mão, calma aí. Eu não consigo baixar a mão, cara. Vai, baixe aí, pega. Vai, baixe. Calma aí, que o meu braço tá travado, senhor. O meu braço tá travado. Não consigo... Acho que eu fiz muito exercício, ele não tá conseguindo baixar, mano. Me ajuda aqui. Eu não sei, cara. Aperta é nada. Eu não faço a ferramenta. Eu tô morto. É o que, senhor? O que que o senhor falou? Ô, senhor cabeça de cavalo, o que que o senhor falou? Já manda, já manda, já manda, já manda, já manda aí. Caralho, eu vou ter que mandar assim, mano. Eu não tô conseguindo baixar a cabeça. Qual que é o nick do cara, mano? 6, 4. Só um segundinho, senhor. Só um segundinho aqui que ele tá... Não tô conseguindo achar o cara aqui, mano. Isso aqui é mó bugado. Eu escrevo o nome do cara e não aparece, véi. Que que é isso, mano? Cadê, 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 cadê? Cadê esse mano, tio? Cadê eu ter passado já? Eu não vi, véi. Ah, aí, não vai, ó. Ah, aí, meu. Eu tô cortando, Sabrina. Eu tô cortando, Sabrina. Aí, irmão, passei, mano. Aí, aí, aí. Falou, mano. Vai, aí, aí. Vai, Bela, comentei o pé. Vai, abaixar a mão, demorou. Acabou? Pode, pode. Vai, 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 vai. Falou, falou. Ô, mano, dá minha moto de volta. Eu já roubou até minha moto, véi. Ô, louco, véi. Falou. O cara roubou até minha moto, véi. Porra, aí fode, hein, mano. Ainda bem que a gente tem carro. Ainda bem que eu não blindei aquela moto lá, véi. Caramba, cadê aquela polícia agora pra me ajudar, hein? Cadê aquela polícia, mano? Cadê aquela polícia, cara? Podia me ajudar agora, mano. A minha moto, ela fica aparecendo no mapa? Pior que não, mano. Ela é de VIP, cara. Porra, aí que é. Será que a polícia tá aqui, véi? Pedir ajuda a ela? Vamos ver ali, você tá ali. Ah, já vazaram já os caras, mano. Ah, véi. Para com isso, véi. Tinha um monte de policial aqui, mano. Será que eu consigo chamar a polícia? Olha os caras aí, mano. Eu não posso falar que é eles, né? Porque eu só tô vendo pelo Nick, mas eu não posso identificar que é eles ainda. Só se ele falar alguma coisa. Tá atropelando os outros, né, mano? Se tiver a minha moto aqui perto. Vem. Vem, vai atropelar. Ó, essa voz eu conheço. É dele, ó. Essa voz é dele. Eu falo com a polícia. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Cadê a polícia, mano? Ali, 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 a polícia ali. Tem polícia ali, mano. Olha o que você fez com a minha bike, véi. Foi aquele cara ali. Foi com a cabeça de cavalo. Cadê, 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 cadê a polícia? É daí, velho. É aí. Ô, policial, policial. Ô, policial. Acabaram de roubar minha moto aqui, policial. Acabaram de roubar minha moto. O cara tá dentro de uma Ferrari preta de cabeça e de cavalo. Ele roubou minha moto. Não pode fazer nada, porque eu tô sozinho, então. Porra, mano. Valeu pela ajuda, mano. Porra, agora fiquei sem moto, então. Vamos lá, esses cidadões aqui, ó. Vamos lá. Pode meter só quando ele entrar. Pô, aí é foda. Olha ele aí, olha aí. Acho que é esse carro aí, ó. Acho que é esse carro aí, ó. Aqui, ó. Ele deu na rota, pô. Porra, aí é foda. E cadê os caras? Não tem nem policial no departamento, não? O superior, não. Aqui só, porque tem que ter a chave da DP, né? Porra. Aí fica difícil, a cidade sem policial. Vocês estão em greve, aí fica difícil. Mas os bandias nem se rolam. Felizmente. Valeu, então. Valeu, então, aí, senhor. Demorou, valeu. Minha moto é uma vermelha, se eu achar aí. Você não foi depenada já, né? Falou, falou. Vai batendo, aproveita que sua policial... Pariu, mano. O cara trocou a conta da moto do carro dele, mano. Se liga. Agora eu não posso identificar mais ele. Só se ele falar. Desgraçado, mano. É aquele cara que tava aqui de cabeça de cavalo, mano. Fila da mãe, levou minha motinha, velho. Minha motinha, ele levou. Nossa senhora. Ainda bem que a moto é VIP, né, velho. Não é aquela... É que essa moto tá me pegando de volta. Tipo, ela tem o seguro. Eu tenho o seguro dela, então eu consigo pegar a moto de novo. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. A gente já... Já equipou ela do jeito que tinha que deixar. Vou ter que fazer isso de novo, né? Porque o cara roubou a porra da moto. Mas tá tranquilo. Então, vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like. Compartilha. Valeu, falou e fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma